Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fabio Rousse, pré-candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 27 de junho, por volta de 18 horas e 48 minutos aqui em Manaus. Fazendo a nossa live de número 67 em 2020. Coloquei uma pauta inicial aqui para a gente falar um pouco sobre projetos e obras de infraestrutura no governo Bolsonaro. Está todo mundo vendo aí uma movimentação grande nas redes sociais, em virtude da inauguração do último lote da transposição do Rio São Francisco, que o Bolsonaro foi recentemente lá no interior do Ceará fazer a simbólica abertura da comporta, do canal de irrigação. Vou falar um pouco o que eu sei sobre esse projeto e sobre alguns outros que eu também tenho conhecimento, projetos de infraestrutura, principalmente nas áreas de transporte, que é uma demanda grande do nosso país, é um grande gargalo da questão logística, dos modais de transporte do Brasil, o estudo dessa nossa matriz de transporte e a nossa deficiência, que acaba prejudicando a nossa produção, o escoamento, a exportação da nossa produção do agronegócio, dos grãos, acaba se tornando um entrave para o desenvolvimento do nosso país, aumentando o custo do Brasil lá fora, né, para os nossos produtos que são exportados e também prejudicando o desenvolvimento nacional, a migração nacional, prejudicando o turismo, prejudicando a produção, prejudicando vários setores do nosso país pelos problemas de infraestrutura que ainda temos, basicamente em rodovias, portos, aeroportos, pontes, esse projeto de transposição do Rio, a transposição do Rio São Francisco é um projeto especial, é um projeto basicamente único no país e talvez até em âmbito mundial, um projeto de grande vulto, até pelos valores que se gastou-se ali e a proposta que era de levar água, né, do Rio São Francisco, que é um rio muito importante, que passa pelo Nordeste ali, basicamente ali mais ao sul do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e se não me engano também passa um pouco por Minas Gerais, mais ao norte de Minas Gerais e levando água desse grande rio, desse grande volume de água para o sertão, né, para o semiárido, para o interior, principalmente de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará. Então é um projeto que iniciou nos governos lulopetistas, né, da Dilma, do Lula, tiveram diversos entraves burocráticos, ambientais, para poder se iniciar, eram, inicialmente, foram loteados em 14 etapas, 14 lotes de obras, alguns desses lotes foram, foram passados para, para o exército fazer, a questão de construção de algumas barragens, alguns lagos artificiais, alguns diques, outros lotes foram licitados para a iniciativa privada executar. E aí que começou a aparecer os problemas naquela época do início da obra. Era uma obra que foi orçada, inicialmente, em 4 bilhões de reais reais, e já está hoje excedendo 7 bilhões de reais, a mais do que foi orçado. É uma obra que já tinha sido, deveria ter sido inaugurada em 2012, oito anos atrás, e somente agora está sendo concretizado, concluído as últimas etapas. E o que tem aí de informações, né, de investigações, é que teve uns desvios de, de dinheiro e pagamentos de obra e de qualidade baixa, né, a gente vê essas fotos que rola nas redes sociais, dos canais aí quebrados, né, em erosão, que foram obras que não, que foram executadas por algumas empresas de qualidade inferior. E aí, ao longo desses um ano e meio de governo Bolsonaro, foi feito uma verdadeira força-tarefa, né, uma mobilização, através do Ministério da Infraestrutura, através do ministro Capitão Tarcísio, que é um engenheiro militar do Exército, conhece essas obras que o Exército participou, obras de infraestrutura na Amazônia, rodoviária, é um ministro que tem um conhecimento enorme na área de infraestrutura do país, foi diretor-geral do DENIT, foi secretário-geral do DENIT e hoje é o ministro da Infraestrutura. Sem falar a formação técnica que ele tem, que ele foi, ele foi um destaque dentro do, das Forças Armadas, dentro do Exército, na formação dele como militar engenheiro da Arma de Engenharia e como engenheiro militar de fortificação e construção no Instituto Militar de Engenharia. Foi, trabalhou no Haiti também, na, na missão de paz do Brabate do Haiti, no Batalhão de Engenharia. Então, é um ministro que tá muito acima na média do que o pessoalzinho lá, que a gente sabe, né, mãozinhas, né, aquela coisa toda que passou nos outros governos. Gente, até conhecida, bem conhecida aqui do nosso Estado, aqui do Amazonas. E aí a gente tá vendo resultados surgindo, obras sendo concluídas, país ganhando, desenvolvimento econômico, comércio, escoamento de produção, qualidade de vida. Imagina o que que é pra aquela população daquelas cidades do, do interior, da, do semiárido, né, da região da seca do Nordeste, ter um, um canal passando ao longo, nas proximidades daquelas comunidades, daquelas pequenas cidades, pra que possa ser feita a captação da água, o tratamento, armazenar em caixa d'água. Quando a gente vê essa obra aí, o canal lá, não é que o povo vai lá pegar água do canal, não, não é isso, não, a ideia não é essa, não. Pode ser que aconteça eventualmente, pode, mas não é essa a ideia. A ideia é que seja o transporte dessa água para grandes lagos artificiais, diques, e que essa água possa ser captada, tratada e distribuída pra população que sofre, que sofre há séculos, né, os problemas da nossa seca nordestina. Bom, então, basicamente era isso que eu queria falar sobre a transposição do São Francisco. Aí muita gente questionando, não, mas o Bolsonaro só terminou, o Lula que começou. Aí eu vi uma comparação muito bacana, até publiquei o meu status hoje. O que o PT fez, o Lula, a Dilma, é que nem quando a gente contrata um pedreiro, quem nunca levou pino de pedreiro, né, de serviço de maneira geral? Móvel, né, tem muitos problemas do pessoal que faz móvel aí, eu já levei também, já tive duas cabeça com isso. Tu contrata o cara, tu paga o cara, às vezes até antecipado, o cara vai lá, começa a fazer, faz um miguer ali, sei lá o que, e some com teu dinheiro. Aí tu vai lá, tem que contratar outro cara pra terminar e pagar de novo o que tu fazia. É mais ou menos isso que aconteceu, que vem acontecendo. São obras que estão há anos e anos e anos, verdadeiros sangrias desatadas de dinheiro, de corrupção, que não se termina nunca, até, às vezes até propositalmente. Sem falar de incompetência, esquema de licitação, fraude, desvio, superfaturamento, tudo isso. O que o Bolsonaro fez foi simples, fecha a torneira e executa a obra de maneira séria, fiscaliza, cobra, estabelece metas, prazos, checa a qualidade do serviço, e o ministro Tarsísio é especialista nisso. Foi engenheiro militar do exército, no exército as obras são feitas de maneira séria. A gente vê aí o portfólio enorme de obras militares que existem nos últimos 50 anos no Brasil, né? Rodovia, nos governos militares, hidrelétricas, aeroportos, aí a ponte, ponte Rio Niterói, isso aí é inegável, né? A qualidade da engenharia militar do exército e bota a gente séria pra fazer a coisa séria da maneira certa. Simples. Foi o que o vídeo que eu publiquei hoje nas redes sociais e falava. O repórter perguntou, é Bolsonaro, presidente, o que que tem de... a obra, sei lá, a obra tinha que ter sido inaugurada há tanto tempo atrás. O que que você fez de diferente dos presidentes anterior? Que engraçado, né? Quem não imagina, acha que aquele repórter fez de propósito, mas não é, porque realmente esses repórteres têm uns miolos meio mole mesmo. O cara levantou a bola para o Bolsonaro cortar. O Bolsonaro cortou ali daquela... daqueles famosos, né? O... Tandalfa Watch, né? Botou óculos escuros ali de tudo na hora. Falou, eu só não tinha corrupção, acabei com o esquema, com os petralha, sei lá o quê, com a bandalheira, com o desvio de dinheiro, tudo, sei lá o quê. Ah, mas o meu governo pode ter corrupção? Pode, pode ser que apareça, mas se aparecer eu vou dar uma voadeira no pescoço. O cara acabou. Tá aí nas redes sociais, aí o pessoal pode ver aí, ou nas minhas redes ou nas redes de outras pessoas. Muito bacana o vídeo. Pô, ganhei o dia com aquele vídeo hoje. Bom, vou ler aqui alguns comentários. Como eu... Hoje eu tô aqui muito inspirado, tô falando muito, mas vou falar também. Como a parte de infraestrutura é a minha área, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro civil, engenheiro eletricista, trabalho no Grupamento de Engenharia do Exército. Então, eu tenho muito para falar sobre isso. Então, eu tô falando aqui muito sobre o São Francisco, mas eu vou falar alguns outros assuntos aqui também. Nós temos também um assunto que essa semana foi muito divulgado nas redes sociais, que é a abertura da licitação da nossa BR 319, num trecho, né? De um lote C, lote Charlie, de 58 ou 52 quilômetros. Hoje foi publicado até no site do DENIT, o ministro Tarsísio, uma espécie de maquete, né? Virtual, né? O tipo antes e o depois, simultaneamente. Pô, sensacional. Lógico, aquilo é uma maquete, não tá pronto. Mas eu não duvido, não, que logo, logo vai estar, esse trecho vai estar entregue e pronto, os 52 quilômetros. E o trecho complicado da BR 319, que é chamado de trecho do centro, 400 quilômetros ali, tá em fase também de estudo, de projeto básico. E eu tenho, novamente, bater na mesa aqui de novo. Toda vez que eu falo disso, eu bato na mesa. Eu boto minha mão no fogo se o Bolsonaro não entregasse a rodovia pavimentada. E o ministro Tarsísio. Talvez não dê tempo agora pra 2022, porque realmente esses 400 quilômetros não são 40 quilômetros. Mas se ele for reeleito, né? Se ele manter um trabalho, a linha de trabalho que ele tá fazendo lá com o ministro Tarsísio, tudo, eu boto minha mão no fogo se ele não entregar essa BR 319 aqui pro nosso povo, aqui pro nosso estado. E pro povo de Rondônia também. É a ligação Manaus-Porto Velho. São os 400 quilômetros que faltam. O trecho Porto Velho-Maitá tá muito bom. Eu estive lá recentemente, em 2018. E aqui o trecho também saindo de Manaus, chegando até, eu acho que é Cariro, Maraquia. Eu não me recordo agora. Eu já ouvi falar que tá também em condições. Foram feitas recuperações ali. Agora o trecho do meio que é o crítico. E eu boto tua mão no fogo como esse número vai entregar. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Tô falando muito e tô ouvindo um pouco vocês, né? Desculpa, mas é que hoje o assunto aqui é... Ele é extenso e é muito bom. É um assunto muito bom. Patrícia tá online aqui com a gente, mandou mensagem. Tô vendo aqui muitas mensagens. Vou tentar ler o máximo possível. Vando Maciel. Major, daqui a dois anos teremos as ferrovias. Muito bom falar também de ferrovia. Puxou esse gancho aí, vou falar. Ministro Tarsísio também vem tocando os projetos da famosa Ferrovia Norte-Sul, incentivando, novamente investindo, né? O governo federal na ampliação da nossa malha ferroviária, que é muito importante pro escoamento da nossa produção. Diminuir o nosso modal de transporte, né? O transporte principal do Brasil é o modal rodoviário. Todo mundo sabe. São os caminhões, aquela história dos caminhoneiros. Eles têm uma participação importantíssima no nosso país, no desenvolvimento, tudo. Mas é um modal que tem algumas características e limitações que, juntando com outros modais de transporte, pode aumentar muito mais a capacidade, reduzir o custo do frete, diminuir o tempo. E o modal ferroviário, ele tem importância fundamental. O trem, né? A questão do transporte, a quantidade de carga que um trem transporta, de maneira mais constante, porque o trem, ele não para nunca. É diferente do caminhão, que o cara para, dorme à noite, transporta uma quantidade... O caminhão, ele tem uma finalidade pra um tipo de transporte. O trem tem outro. Os dois meio que se unem, se ajudam, se complementam. Agora, a gente não pode ficar um país de dimensões continentais como o nosso. Pra quem não sabe, gente, eu vou dar uma uninha de geografia aqui agora pra vocês. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Quinto, muito próximo dos Estados Unidos, que é o quarto. E não muito longe da China, que é o terceiro. É o quinto maior país. Nós sabemos que o nosso país, nós vivemos num país de dimensões continentais. Então, o transporte, a integração regional, o desenvolvimento, os complexos regionais que têm que ser mitigados, diminuídos, são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. Muito importante. E a questão ferroviária é fundamental. Mas vou aqui continuar lendo, senão vou ficar só falando disso. Eu acho que hoje a nossa live vai passar dos 40 minutos. Major, daqui a dois anos nós teremos as ferrovias que vão alavancar o transporte de insumos e melhorar o preço das prateleiras. Concordo. O Brasil está crescendo e com pouco dinheiro. Imagina esse governo no ano de 2022. Em diante, né? Quando ele for reeleito. Na época que o Brasil tinha dinheiro, a Botão já estaríamos entre os três melhores. Isso é fato. Concordo com você. Major, temos a BR-319. Já tem deputado querendo ser o pai da pai do pontapé inicial. Acabei de falar sobre a BR-319. Sendo que foi promessa do ministro Tarcísio, agora vai aparecer vários pais querendo assumir o pontapé inicial. É verdade. Luiz Lira, custódio. Amigo, ele vai fazer. Eu confio no nosso presidente. Eu tenho certeza que ele vai fazer. Ponto de honra. Muitas mensagens aqui também no Facebook. Boa noite. Steak Rockswood. Nome diferente aqui do meu amigo. Boa noite. Gorete Mari também. Boa noite. Lúcia Oliveira, seja bem-vinda. Boa noite. Rodrigo Scubi. Deveríamos ter investido em usinas de dessalinação e aquedutos do litoral para o sertão. Isso aí é outro projeto, né? De repente também tem uma viabilidade boa. Chico. O que eu sei sobre dessalinação é que é caro. Não é... É uma tecnologia relativamente limitada e que tem um custo alto. É diferente do que você levar uma água que já está pronta por canais, né? Então, não estou falando que não seja o caso, mas a quantidade de água que um aqueduto que o São Francisco fornece para aquela região, com certeza é muito maior do que um simples... Eu falei aqueduto não, né? Que os canais. Os canais. Que um aqueduto de água que foi dessalinizada, que já é um processo que custa dinheiro, que vem do mar, lá de uma cidade, numa capital litorânea, para levar para o interior. Então, tem que analisar a viabilidade técnico-econômica disso. Não estou dizendo que não dá, mas é porque tudo custa dinheiro e tem que pesar isso numa balança. Mas é importante saber disso aí. Obrigado ao amigo e à participação. Os petralhas estão dizendo... O Chico Lacerda também mandou aqui um alô. Selva. Os petralhas estão dizendo que o Bolsonaro só apertou o botão. Olha lá. Pois a obra já estaria quase pronta. 97% pronta, segundo eles. Prazo para a conclusão em 2012 e depois... Bota os 3%, né? Esse botãozinho demora, né? Quantos anos demorou, então, né? Para apertar esse botão, né? Depois foi para 2015 e nada. Então, amigo, aqui tem algumas informações bacanas também passando. A transposição do Rio São Francisco era projeto já planejado na época do Brasil Império. Eu já ouvi falar isso mesmo, já li sobre isso. Como a República só fez o Brasil patinar e quase não sair do lugar. Marco Barata está com a gente aqui. Boa noite. Rodrigo Scooby continua. Washington Luiz. Governar e abrir estadas. Isso aí foi o período do rodoviarismo brasileiro. Muito disso aí foi na época do pós-Segunda Guerra Mundial também. E os próprios governos militares também, na época do milagre econômico, né? Abriram, mas a finalidade das rodovias, na época do governo militar, era para a integração, né? Integrar. A própria BR-319, porque tínhamos diversas regiões muito isoladas no país. A Transamazônica foi dessa época, 319. A BR-163, que é a Cuiabá-Santarém. A própria BR-101 foi toda ampliada, né? Porque ela faz toda a costa litúria do Brasil todinho. E alguns outros aí. Por falar em BR-163, importante também, né? Essa BR, ela é um dos principais eixos de transporte do agronegócio, né? Toda a produção de grãos lá da região do Centro-Oeste. Então, ela liga Cuiabá a Santarém. E existia um trecho dela, que chamava o trecho lá de aproximadamente 60 quilômetros, entre Novo Progresso e... Poxa, esqueci aqui agora. Já vou lembrar. Dois municípios ali próximos de Itaituba, que é Novo Progresso e, poxa, daqui a pouco eu lembro. E que era intransitável, era atoleiro, patinação, caminhão atolando, derrapando. Aquelas coisas que a gente já vê em filme, em vídeo, de vez em quando. Então, o exército, né? O governo federal, através do exército brasileiro, através do grupamento de engenharia, os batalhões de engenharia de construção, principalmente o oitavo batalhão que fica em Santarém, iniciaram a Operação Xingu, que era pavimentar esses 60 quilômetros, que a própria iniciativa privada não conseguia. Alguns trechos foram também loteados para a iniciativa privada, para a empresa lá, que eu não recordo, mas também não deu certo. Então, recentemente, o Bolsonaro foi lá, inaugurou, o ministro Tarcísio também, para dar o acesso ao escoamento dessa produção para o porto de Meritituba, que fica ali também na saída do rio Tapajós, que é um afluente do rio Amazonas, para poder escoar nossa produção de grãos via fluvial e marítima para chegar na Europa, na China, aonde seja. Então, é uma obra importantíssima que o governo Bolsonaro também terminou nesses um ano e meio. E continua trabalhando em algumas obras rodoviárias de conservação, de manutenção, tem a BR-432 lá em Roraima, a própria BR-101 também não parou. Então, são várias, várias e várias. Aeroportos também. Então, obras de infraestrutura são prioridades do governo Bolsonaro. E através do ministro Tarcísio, que tem experiência com isso, que foi engenheiro militar do Exército, a gente veio obtendo excelentes resultados. Tem a questão também das concessões dos terminais de aeroportos, de portos, que vão sendo, vem sendo privatizados. A própria Infraero foi privatizada recentemente, para poder melhorar a qualidade do serviço, a capacidade de carga, a capacidade de voos desses terminais. E poder também tirar o peso do Estado, que fica só gastando dinheiro, cuidando de mais uma empresa pública, mais um problema de desvio e deixar a iniciativa privada tocar, tocar algumas áreas que, com certeza, vão prestar um serviço melhor. A própria concessão também de pedágios em rodovias. No eixo Rio-São Paulo tem muito. A própria Rodovia Presidente Dutra, já passei por lá milhões de vezes, porque estudei na Academia Militar, que fica em Resente, que era a Rodovia Presidente Dutra, entre o Rio-São Paulo. A qualidade do asfalto da rodovia é coisa de primeiro mundo, impecável. Ah, mas tem que pagar pedágio. Pô, eu prefiro pagar pedágio, mas ter uma tranquilidade, que eu não vou sofrer um acidente, não vou capotar, não vou perder um pneu, do que ficar. Às vezes, dependendo de rodovia que não é pedagiada e sofrendo acidente. Então, a concessão de uma rodovia, lógico, o pedágio sendo um preço justo, não é um valor abusivo, extorsivo, eu acho perfeitamente natural. Então, vem sendo feito também investimentos, concessões de rodovias, de atividades também dessas ligadas à infraestrutura e transporte. Marco Barata falando, o Major já imaginou quanto vai ficar mais barato, principalmente frutas e legumes, com a BR-319 toda asfaltada, sem sombra de dúvida, vai reduzir o tempo. Manaus, Porto Velho, são 800 quilômetros. 800 quilômetros num carro de passeio, a gente faz em um dia, tranquilo. Sai de manhã e chega final da tarde. Para para almoçar ali, aquela coisa toda. E faz algumas pausas de abastecimento. Um caminhão, um veículo de transporte, vai fazer isso aí em um dia e meio, sei lá, em 20 horas, coisa assim. O transporte que é feito de balsa, de Porto Velho e Manaus, se não me falha a memória, são quatro a sete dias. Depende da época do ano, não sei o que. mas ele desce o Rio Madeira, que vem de Porto Velho, e deságua lá aqui no Rio Amazonas, após o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. Então, é um transporte que cai de sete dias para um dia, um dia e meio. A própria valorização, a própria... Valorização não, não é palavra. É a ocupação, o desenvolvimento desse eixo, desses municípios que estão aí. A gente fala de Humaitá, fala de Lábrea, fala de Careiro, fala de Manaquiri. Todos esses municípios que vão ter essa ligação asfaltada. Produção rural, produção agropecuária. É um negócio que, sinceramente, eu não entendo até hoje por que essa rodovia continua com esse problema. Construir uma rodovia é complicado? É, é difícil. Eu já estudei essa rodovia e a obra dela. Foi uma obra... Para a época, foi uma obra ímpar. Ninguém no mundo conseguia fazer uma rodovia dessa. 800 quilômetros de rodovia no meio de um... Porque esse trecho da floresta amazônica, ela é uma planície, uma baixada. Existe um estudo geológico ali. Então, você fazer uma rodovia num trecho de baixada de planície é a tendência de... De acúmulo de água é muito grande. A capacidade de suporte do solo é muito ruim. A quantidade de cursos d'água, pequenos e garapés, é enorme. Isso demanda um monte de ponte, de bueiros, de movimentos de escoamento de água. Isso dificulta enormemente a rodovia. Além da própria chuva durante a execução da rodovia, que é uma dificuldade enorme. Eu já estudei sobre essa rodovia. Eles tiveram que usar tecnologias. Na época, a empresa que foi... Essa rodovia foi inaugurada em 1976 ou 77. Foi a Andrade Gutierrez, se não me engano, ou a Camarra Correia. Eu já recebi um livrinho, uma vez eu li sobre isso. Eles tinham que pegar e impermeabilizar, botar lonas plásticas em um quilômetro de rodovia para poder proteger de quando a chuva caía. Diversas outras coisas. Técnicas de secar ali aquele solo que foi saturado para poder... Era uma coisa de doido que foi essa obra. E a gente perdeu isso, deixou perder. Ao longo desses 30, 40 anos, com falta de conservação. Sabotagem. Tinha sabotagem. Tem histórias de que trecho dessa rodovia foi dinamitada de propósito para favorecer alguns grupos. Interesses diversos. Então, é um negócio complicado. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Rodrigues Eunice mandando uma mensagem. Esse é meu vereador. Muito obrigado, amiga, pelo apoio. Então, a gente vê essa questão da BR-319. E, possivelmente, temos um caso também clássico, também complicado, lá em São Gabriel da Cachoeira, que é a BR-307, que liga São Gabriel a Cucuí, a tríplice fronteira Brasil-Venezuela-Colômbia. Precisa também ser recuperada. É uma região muito isolada, é uma questão de fronteira, questões de combate à ilícitos, narcotráfico, crimes transfronteiríssimos, transnacionais, contrabando de animais, de questões indígenas ali. E a rodovia também está em um estado muito complicado. Lá em Cucuí, a ponte, já foi o Beleléu há muito tempo, a ponte que ligava a Cucuí, a rodovia. Eu estive lá a última vez em agosto do ano passado. Então, é isso aí. Vamos prosseguir aqui, lendo as mensagens. No Facebook. Bom, nós estamos atingindo nossos 30 minutos regulamentares. Marinalva Martins, boa noite, seja bem-vinda. Eu acho de grande importância essas águas chegando aqui na Paraíba. Você está falando da Paraíba, que bom. Já morei na Paraíba, já morei de uma pessoa quando era criança. Gosto muito dessa terra, dessa região. Já fui algumas vezes de uma pessoa pegar a praia. Terra boa. Pretendo voltar em breve. André Manso está com a gente também aqui, meu amigo André. Estava com a gente essa semana lá no evento. Aproveitar que eu estou falando de infraestrutura, de obra, de engenharia. Falar um pouquinho também aqui sobre o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Amazonas, que vai ocorrer a eleição agora dia 15 de julho. E nós temos um candidato aqui, que é um candidato bolsonarista, que é um candidato que trabalha no Exército Brasileiro, trabalha comigo lá. Engenheiro do Exército também. tem o Machadão, o engenheiro civil Cláudio Machado, que vem concorrendo agora para a eleição da presidência do CREA, com ideias, com propostas de renovação, com maneiras de querer valorizar a classe profissional da engenharia. Muito alinhado com o nosso presidente Bolsonaro, com todo esse movimento que a gente vê de modernização, desenvolvimento, de crescimento do nosso país, do nosso Estado aqui, no âmbito da engenharia do Amazonas. Então, o pessoal que estiver me assistindo, estiver me vendo, o pessoal que me acompanha nas redes sociais, tiver um amigo, tiver um parente que foi engenheiro, que foi eleitor lá no CREA, compareça, ajude no Machadão, dia 15 de julho, agora, nas eleições do CREA, para a gente poder renovar, tirar a velha política que vem dominando já há alguns anos o Conselho, e fazer semelhante ao que a gente fez com o nosso presidente Bolsonaro, botar um presidente patriota, honesto, competente e trabalhador, também colocar o nosso dirigente, o nosso presidente do CREA lá. Então, o pessoal que estiver aí, parente, engenheiros, amigos, ou quem for também engenheiro, já pode saber que podemos contar com um novo presidente do CREA. Bom, vou ficando por aqui, então. Agradeço a participação de todos. Se eu não conseguir ler todas as mensagens, me desculpem, muita mensagem. E eu acho que a pauta foi batida, a gente falou aqui sobre infraestrutura, transportes aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, no Ministério da Infraestrutura do Capitão Tarcísio. E aí a gente vai lançando outras pautas também para essa semana, aproveitando aqui sempre para conversar, discutir, ler os comentários. A live está publicada, quem puder compartilhar, curtir, divulgar, vai ajudar muito o nosso trabalho. Então, eu agradeço novamente a participação de todos. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima. Até a próxima.